A delegacia especializada em homicídios e sequestros prendeu nesta quinta-feira três homens acusados de homicídio, roubo e tráfico de drogas. Um deles é irmão do traficante Gileno Oliveira, considerado um dos líderes no tráfico no bairro Colônia Antônio Aleixo, preso no mês passado. Nas costas de um dos acusados, a certeza da impunidade. Os três acusados foram presos no bairro Colônia Antônio Aleixo, Reginaldo Nogueira dos Santos, Lucinei Augusto Pacheco e Edileno Oliveira do Carmo. De acordo com a polícia, o alvo das investigações era Reginaldo, mais conhecido como Calanguinho, que tinha dois mandados de prisão em aberto. Um deles por homicídio ocorrido em novembro do ano passado. Nós sabemos que os três são envolvidos com o tráfico de droga, até porque no momento que nós fomos cumprir uma andada de prisão em desfavor do Calanguinho, os três estavam em uma área considerada a área vermelha na colônia Antônio Aleixo. Os três empreenderam fuga, inclusive estavam armados, mas infelizmente eles dispensaram as armas, conseguiram jogar para dentro do lago e nós não conseguimos prender. Ao puxar a ficha dos acusados na delegacia, a polícia descobriu que Lucinei Augusto Pacheco, o Ney da Fazendinha, também tinham mandado de prisão em aberto por roubo. E que Edileno é irmão de um traficante, preso no mês passado pela mesma equipe. Edileno foi preso, inclusive, aqui pela delegacia de homicídio, há aproximadamente um mês atrás. E agora conseguimos prender o braço direito dele, que continuava traficando na área da colônia. Considerados de alta periculosidade, a polícia usou todo o efetivo de policiais da especializada para efetuar a prisão do trio, na rua 13 de maio, do bairro Colônia Antônio Aleixo. Toda a delegacia de homicídios mobilizada, dos criminosos, eles podem fazer a ameaça que eles quiserem. Nós vamos continuar trabalhando e fazendo o nosso trabalho, que é colocá-las na cadeia. Os suspeitos vão ser indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além dos crimes de homicídio e roubo. Legenda Adriana Zanotto